Bom pessoal, estamos no mês de abril 2022, todos os meses nós mostramos os canais do satélite Starman C3, que é o 75W, satélite da banda C, que tem muitos canais abertos para qualquer receptor DVB-S2, estou aqui com o Bedinsat 9900S, porém qualquer receptor DVB-S2 HD, qualquer marca, até importados abre os canais do Starman C3, que é o 75W, beleza? Enquanto não tiver interferências aí da 5G, dessa futura migração aí, dá para continuar usando perfeitamente o satélite Starman C3 aí, da banda C, para todo mundo aí poder continuar curtindo as antenas parabólicas, né? Então dá uma passada mais ou menos aí, para quem ainda não conhece, os inscritos novos que chegaram no canal dá uma olhada mais ou menos nos canais, são muitos canais, não sei se vou mostrar todos aqui mas sempre dá uma passada aqui mais ou menos, lembrando que eu uso uma antena até o lado de 1,70m o ideal é uma antena acima de 1,90m para pegar todos os canais, tem alguns canais que tem frequências fracas que eu vou estar falando aqui, começando aqui, ó, Gazeta HD, né? Aqui do lado está passando as frequências também, para vocês verem, né? O Starman C3, não podemos mostrar a imagem devido a direitos autorais, né? Para o vídeo não ser bloqueado aí, né? TV Gazeta HD, TVT, Boa Vontade, TV Aparecida, RBI, o canal Mais Família HD, Fonte TV, né? Todos os canais em banda C do Starman C3, né? Da banda C Tirar o receptor da frente aqui, que está atrapalhando aqui Ó, TV Joaquim, né? TV Joaquim também Starman C3, da banda C, canal 21 do Grupo Bandeirantes Essa TV Inês, ela está sem sinal, né? Está gravada aqui no receptor, mas está sem sinal A TV é a crítica Tem afiliadas da banda, algumas sempre tem sinal aberto Outras ficam com sinal fechado, né? Tem um feed aqui da IBC também Rede Brasil e a RBTV, o pessoal gosta bastante aí, ó TP40, 49 e 5000 da Vertical Ok? A RBTV, as duas são na mesma frequência aí O pessoal gosta bastante aí, da Rede Brasil, né? Olha só, canal Sesc TV São muitos canais que tem no Starman C3, né? TV Walter Abraão, né? TV Walter Abraão aqui Jangadeiro TV Jangadeiro TV Jangadeiro TV News O canal Cine Brasil, né? TV Jangadeiro é afiliada do SBT, se eu não me engano, né? TV Aratu, também afiliada do SBT Essa em HD, né? TV Alterosa São várias emissoras da TV Alterosa Também afiliadas do SBT Deixa eu afastar um pouquinho que eu não tô mostrando as TPs aí pra vocês, né? Mas todas as frequências que vocês encontram no portal BSD também, né? A TV Tribuna, que é afiliada da Band Rede Família Que também tem no D2, né? Tem aqui também no C3 O canal Fish TV, canal de pescas, né? O pessoal gosta bastante aí também É uma diversificação diferente, né? TV Cidade Verde tem um sinal bem fraco, né? Não tô pegando ela aqui no momento Só tem a frequência gravada Mas ela não tá pegando Tá travando bastante, né? Canal Sesc Afiliadas da Globo Tem TV Sergipe Afiliadas da Globo Com sinal aberto InterTV também Sinal aberto No Starland C3 75W, né? Só você fazer a busca com qualquer receptor do VBS 2 aí As emissoras da TV Canção Nova São várias Emissoras da Canção Nova De várias regiões do Brasil E também Se no Brasil já falamos aqui, né? São os canais do Starland C3 Tem bastante afiliadas também Da Record, né? Daqui a pouco eu tô mostrando Essas são da Rede Bahia O sinal tá bem fraco também Não tá abrindo Só quem tem antenas um pouco maior Pra poder abrir esse MOOCs aí Da TV Sudoeste TV Santa Cruz TV Subaé Afiliadas da Rede Globo também Com sinal aberto Mas pra antenas um pouquinho maiores, né? Band Sempre tem alguma band aberta também Como falamos antes, né? Band Amazonas Band HD E TV Tati Às vezes ela abre também Que é o SBT, né? CNT do Rio de Janeiro São diversificações diferentes, né? Canais que às vezes tem no D2 Aqui também tem Às vezes tem canal aqui e não tem lá, né? Canal Terra Viva Tá repetindo de novo, né? Eu fiz uma busca Acabou repetindo Olha o tanto de Record que tem, pessoal TV Vila Real do Mato Grosso TV Sucesso Record TV do Rio Preto Record TV de Goiás Record TV do Rio Grande do Sul Record TV Interior do Rio de Janeiro Record TV Paulista Record TV Litoral Outro aqui Record TV Rio Record TV Interior de São Paulo Record Minas, né? TV Cabralha aqui também Afiliada da Record O mais tem aqui da Record, né? TV Tati Que é a Record lá de São Paulo também Do interior de São Paulo São várias afiliadas da Record Todas afiliadas da Record com sinal aberto No Starman C3, né? SIC TV, afiliada da Record lá do Estado de Rondônia TV Paranaíba Olha só a quantidade de emissoras, né? Enfim, são muitas emissoras aí com sinal aberto Do Starman C3, né? Pra quem gosta de canais abertos Na Parabólica aí Uma boa opção aí pra todos vocês Beleza? Se você chegou agora Não é inscrito no nosso canal Se inscreva Ativa o sininho Pra continuar recebendo nossos vídeos E aí pessoal Gostaram do vídeo? Muito bacana, né? Então compartilhe nossos vídeos E até o próximo Tchau Tchau